Criado para participar do nicho mais competitivo dos SUVs no mercado brasileiro na faixa dos 100 mil reais, o JAC T50 sempre foi um paradigma de conteúdo e custo-benefício. Equipado com uma lista de equipamentos de série, compatível somente com concorrentes bem maiores e mais caros, o T50 sempre se destacou e promete ampliar sua vantagem com a reestilizada linha 2021. O modelo passou por uma bem-sucedida cirurgia plástica em seu design, que atribui nova e marcante personalidade. Com linhas incisivas e estilo disruptivo, a frente do T50 2021 está completamente reformulada. As lanternas transformaram-se em filetes estreitos, devidamente acompanhados da tecnologia DRL, que são as luzes diurnas em LED, com os faróis ocupando grande área na base do para-choque. Ao centro da grade, o modelo traz um filete em preto brilhante, que ressalta o perfil robusto da proposta estilística. A única diferença na traseira surge em um aplique aluminizado, que dá acabamento ao centro do para-choque. Mantendo um invejável pacote de equipamentos de série, o JAC T50 2021 recebeu novos dispositivos que o tornaram bem mais competitivo. O grande destaque está no pacote de segurança passiva, composto agora por seis airbags de série, dois frontais, dois laterais e dois para-cabeças, tipo cortina. Outra alteração importante foi o teto solar de série e um novo kit multimídia, com tela de 10,25 polegadas e conectividade com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay. Oferecido somente com motor 1.6 16 válvulas DVVT de 138 cavalos a gasolina, com transmissão automática CVT de seis marchas virtuais, o novo T50 2021 custa R$ 101.990. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma